Oi, gente! Vim mostrar pra vocês o anel da Taylor Swift. Aqui, como vocês podem ver, é o anel de bruxa dela, o anel de Willow, do vídeo de Willow, que ela lançou também em especial do aniversário dela, agora de 31 aninhos, que ela lançou dia 13 de dezembro de 2020. Aqui é a caixinha Taylor Swift, como vocês podem ver. É bem simples, gente. Vem só a caixinha. Aí. Caixinha e o anel dentro. Ele é ajustável, tá bom? Ele abre e fecha. E assim que ele fica no dedo. Ele é mais feminino. Eu comprei mesmo só pra ter coleção da Taylor, né? Que eu não vou ficar usando isso na rua. Ele é bem feminino mesmo. Ele é muito de garotinha. Mas ele é muito lindo, muito delicado. Aqui, tá? Aqui, pra vocês verem. Eu acho que incomoda um pouco essa parte grande aqui. Ela fica roçando no dedo. Eu acho que seria legal ele só bem inverter e botar a parte grande desse lado aqui, ó. Mais perto do dedinho, pra enroscar menos. Enfim, ele ajusta. Ele abre e fecha. Só você forçar um pouquinho que ele abre. E é isso. Ele é bem lindo. Eu acho ele muito bonito. Se ele fosse tão de garoto, eu usava. Na rua, sabe? Agora, pessoal, com vocês o suéter da Taylor Swift de Folklore. Esse é a versão vermelha. Eu já tenho o azul. Tem aqui no canal, gente. Quem quiser ver, tem o vídeo da versão azul. Ou por over, né? Que ele chama um suéter. Ele é bem macio, gente. Tem 17 estrelas do álbum Folklore. Tem na versão vermelha. Esse é um vermelho terra, tá bom? Foca, câmera. É o vermelho terra. Aqui tem o Swift. Eu peguei o tamanho XL. Porque o azul eu tenho no formato L. E ele fica meio apertado, assim. Tipo, não apertado. Quando eu sento, sabe? Aí ele levanta. Tipo, fica mostrando o copo, sabe? Eu acho que vocês entendem o que eu tô falando, sabe? Fica mostrando, assim, a parte de trás, assim. É, do cinto, sabe? Da calça. Tipo, o cox mesmo. O cox, né, gente? Mostra o cox. E eu não gosto disso. Eu gosto de sentar aí que o casaco cubra a minha bunda. Pra não pegar frio, enfim. Agora eu vou vestir ele pra vocês verem como é que ele fica no corpo. Tá escrito aqui, You're your stars, aroma stars. De cardigan. Vou vestir agora pra vocês verem. Bom, pessoal. Aqui está ele no corpo. Olha como é que ele fica. Esse tamanho X, ele tá um pouquinho largo. Mas quando eu lavar ele aqui no... Na lavanderia. E secar. Todo o algodão, ele encolhe um pouco. Eu sei que ele vai encolher pouca coisa. Aí eu sei que ele vai ficar mais justo. Por enquanto ele tá um pouquinho largo. Mas pelo menos quando eu sentar, sabe? Ele não vai mostrar o cox. Isso aqui não vai tampar o bumbum. E não vai passar frio aqui na parte de trás. Não repara a bagunça do meu banheiro, tá bom? Só pra vocês verem. Eu acho ele muito lindo. Esse detalhe aqui. Falcone. Muito lindo. Muito lindo. E é isso. As estrelas aqui. Muito lindo. Espero que vocês gostaram. Deixa o like. Se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.